A paz do Senhor Jesus pra você! Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, esta é mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, em São Paulo. É um prazer imenso, uma satisfação estar com você em mais esta semana, você que está nos acompanhando no decorrer deste trimestre, em que estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, que este trimestre está estudando a Carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estudaremos a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E concluiremos o segundo capítulo da Carta de Paulo aos Efésios. Então eu te convido, durante estes próximos minutos, dedicar este tempo a estudarmos esta porção da Carta de Paulo aos Efésios. E para tanto, eu gostaria de te convidar para fazer a leitura bíblica junto comigo. Se você puder acompanhar, ou se não for possível acompanhar aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo aí da Bíblia, ouça esta leitura que está na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22. E depois, iremos ler também Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. São os dois trechos que faremos a leitura bíblica agora. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Muito bem, então chegamos à lição de número 8, e, como eu disse, concluiremos hoje o segundo capítulo da Carta de Paulo aos Efésios. A carta tem seis capítulos. E essa lição de hoje, ela retoma algumas ideias que nós tratamos na lição passada. Você veja como uma lição, ela é encadeada na outra. E nessa tem algumas ideias mesmo, inclusive a metáfora aqui do templo que Paulo usou nos versículos que usamos na semana passada, ela aparece novamente. Então, basicamente, são três versículos dessa Carta aos Efésios que estudaremos hoje, mas que falam sobre essa ideia do que constitui o edifício em que a igreja está edificada. Bom, como eu disse, é necessário retomar algumas ideias que nós estudamos na lição passada. E você deve se lembrar que, na lição passada, nós comentamos sobre uma das metáforas, uma das comparações que o apóstolo Paulo usou neste texto, ao falar sobre, primeiro, ao falar sobre a situação anterior dos gentios, em que gentios e judeus estavam separados e, na lição anterior, na lição retrasada, ele diz a respeito dos gentios que estavam longe das promessas, estavam longe da aliança que Deus havia estabelecido com Israel, estavam longe dos rituais que o povo judeu praticava. E aí, na lição passada, o foco foi a forma como Deus trouxe esses gentios que estavam longe para perto. E não apenas os trouxe para perto no sentido de dar a eles a mesma condição que os judeus tinham. Não. Na realidade, entre judeus e gentios, Deus criou um novo povo. Ou, para usar aqui a expressão que o apóstolo Paulo usa na carta aos Efésios, dos dois, Deus criou um novo homem, ou seja, uma nova humanidade. E para falar sobre esse processo de aproximação dos gentios, de inclusão dos gentios neste plano, o apóstolo Paulo pensa na figura do templo em Jerusalém. E você deve se lembrar, nós comentamos que no templo em Jerusalém, o templo que era o símbolo da presença de Deus em Israel. Inclusive, se você ler o livro de Salmos, há vários salmos que falam sobre o templo. O templo representava a presença de Deus em Israel. Qual era o maior símbolo da presença de Deus na nação de Israel? O maior símbolo da presença de Deus na nação de Israel era o templo, onde estava a Arca da Aliança. Então, o templo era esse símbolo. Lembre-se lá, por exemplo, do Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. E por que se fala da cidade do nosso Deus e no seu santo monte? O monte era o monte de Sião, onde estava a cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém estava o templo. E no templo estava a Arca da Aliança. Então, o santo monte, o monte de Sião, o monte onde estava a cidade de Jerusalém. Era ali aquela cidade, principalmente o templo que estava ali naquela cidade, representava a presença de Deus com Israel. Bom, esse templo, você sabe que ele foi destruído, ele foi construído lá por Salomão, e depois ele foi destruído na época do cativeiro babilônico, e depois ele foi reconstruído na época de Nemias, e um pouco antes do ministério de Jesus, ele foi reconstruído mais uma vez por Herodes. Aliás, na época em que Jesus estava pregando, o templo ainda estava em reconstrução. Você deve se lembrar lá em Mateus 24, que os discípulos chegaram ali para Jesus e começaram a conversar com Jesus a respeito das estruturas do templo. O templo ainda estava em obras, a obra não estava 100% completa. E Jesus usa aquela observação dos discípulos a respeito do templo e diz que aquele templo seria destruído novamente, o que aconteceu aproximadamente 40 anos depois, na época da destruição de Jerusalém. Bom, mas esse não é o nosso assunto. Eu só estou falando a respeito do templo e uma das coisas que nós comentamos na aula passada é que nesse templo em Jerusalém havia algumas divisões. havia o pátio dos gentios, então havia o lugar onde os gentios podiam entrar, que era apenas no primeiro pátio. Então nós estamos falando do pátio, não estamos nem falando do lugar onde estava a arca, do templo propriamente dito. Estamos falando do pátio. No pátio tinha o pátio dos gentios e depois tinha um muro e depois esse muro tinha lá o pátio das mulheres e aí mais um muro, o pátio dos judeus, dos judeus homens e depois do último muro é que tinha o local onde os sacerdotes podiam entrar. Então havia essas separações. Nós falamos que Cristo quebrou este muro divisório. Quer dizer, não há mais essa separação entre judeus e entre gentios. É lógico que o muro físico ainda continuava existindo no templo de Jerusalém, mas o que o Paulo está falando é que diante de Deus não haveria nenhuma barreira, nenhuma distinção entre um grupo e outro. Então ele usou, o que eu queria frisar hoje, é que ele usou a figura do templo. Então o templo que era o símbolo da presença de Deus era um templo que tinha uma divisão rígida, tinha um muro separando judeus e gentios. E aí agora Paulo diz que a partir do ministério de Cristo, a partir da manifestação de Cristo, não há mais essa necessidade deste muro, não há mais separação entre judeus e gentios. Então na lição passada nós falamos sobre o muro. E agora Paulo, ainda pensando nessa metáfora, nessa comparação que ele fez com o templo e a nossa situação diante de Deus, vamos ampliar um pouquinho essa comparação que o apóstolo Paulo fez. Porque ele falou do muro, não há mais muro, não há mais divisão, enfim. E agora pode surgir uma nova pergunta. E qual é a nova pergunta? Eu disse que lá no Antigo Testamento, e se você ler os livros do Antigo Testamento, você vai perceber isso muito claramente, o templo era o símbolo da presença de Deus. Tanto é que, você deve se lembrar que o profeta Daniel, por exemplo, quando ele estava lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele orava com a sua janela aberta para Jerusalém, para a cidade de Deus, para onde estava o templo, ainda que destruído, mas ele orava voltado para Jerusalém. Então, essa simbologia do templo como local onde Deus habitava era muito forte, era muito presente. Isso também aparece, mais uma vez, num diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, que nós vamos retomar daqui a pouco, onde aparece de novo essa ideia, qual é o local em que se deve adorar a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está pensando quando escreve aqui esse texto. Se lá no Antigo Testamento, o templo era o símbolo da presença de Deus, então havia um local geográfico escolhido que simbolizaria essa presença de Deus. Havia uma morada de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, de fato, há essa ideia de que Deus mora no templo construído em Jerusalém. Não à toa, os judeus faziam caravanas para ir para este templo, e ao irem para este templo, cantavam. Lá tinha o Cântico dos Degraus, que está lá no livro de Salmos, que é quando os peregrinos iam para Jerusalém cantando. Porque tinha-se, de fato, essa ideia de que Deus mora no templo em Jerusalém. E aí a pergunta que surge é o seguinte, agora Deus fez um novo povo, melhor, Deus fez um novo homem, uma nova humanidade. E onde será o local geográfico que marca a presença de Deus? Qual será o novo local de peregrinação desse novo projeto que Deus revelou, que Deus manifestou? No novo projeto, nós já descobrimos qual é. Deus pegou de judeus e de gentios e fez um novo povo, um novo homem, uma nova humanidade. Qual será o local geográfico que simboliza a presença de Deus nesse novo povo, nessa nova humanidade que Deus criou? E aí o apóstolo Paulo diz, há também um novo templo. Da mesma forma como houve um novo povo, uma nova humanidade que Deus escolheu, tanto de judeus quanto de gentios, Deus também escolheu agora um novo templo para fazer a sua presença ser manifesta. Então, da mesma forma como lá no Antigo Testamento havia o templo que simbolizava a presença de Deus com o seu povo, também a partir do ministério de Jesus, também a partir da criação dessa nova humanidade, desse novo povo, há um templo. E aí a pergunta, onde é que fica este templo? Este templo fica na cidade de Jerusalém? E aí Paulo diria, não, ele não é mais o templo de Jerusalém. Então, onde é que fica este templo? E esses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo responde, vou ler de novo, Efésios 2 e 20. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, o templo, ele é um templo feito não mais por pedras, não é mais um templo físico, ele é um templo que é construído com pessoas. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui em Efésios 2. Ele diz, olha, o templo agora, o símbolo, o templo como símbolo da presença de Deus, não é mais um templo físico como o templo de Jerusalém. Ele é um templo construído por pessoas. E aí alguém poderia dizer, imagina o leitor lá da carta aos Efésios, dizendo, mas como assim por pessoas? Lembre-se que lá em Éfeso tinha um grande templo de Diana dos Efésios. Então os irmãos aqui, antes de se converterem ao cristianismo, muitos deles tinham participado anteriormente do culto à deusa de Ana dos Efésios. Então, da mesma forma como os judeus tinham essa referência do templo em Jerusalém, os irmãos aqui na outra religião que faziam parte antes tinham essa referência de templo. E agora Paulo diz, o templo agora é constituído por vocês. Então o leitor aos Efésios imagina lendo a carta e perguntando, mas como assim Paulo? O templo é feito por nós? Ele diz exatamente, vocês são as pedras do edifício que Deus está construindo. E aí eu retomo o que eu falei agora há pouco do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, em que esse tema aparece também. Lá em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, a mulher samaritana fez uma pergunta para Jesus. E ela disse, Senhor, vocês que são judeus, vocês dizem que o local de adoração é o templo em Jerusalém. E nós, samaritanos, nós acreditamos que a adoração é neste monte, neste monte que ela está se referindo, é o Monte Gerizim. Porque os samaritanos, eles tinham outro local de adoração. Eles não reconheciam o templo em Jerusalém como local de adoração, como local da morada de Deus. Para eles, o local da morada de Deus era o Monte Gerizim. Era um monte, inclusive, em que, está lá no livro do Deuteronômio, onde Deus abençoou o seu povo. Tinha o Monte Ibal e o Monte Gerizim, era o Monte da Benção. Então, para os samaritanos, a morada de Deus era no Monte Gerizim. E para os judeus, a morada de Deus era o templo em Jerusalém. E ela tinha acabado de descobrir que estava ali diante de um profeta. Mais embaixo no texto, ela vai descobrir que é o próprio Messias. Mas até então, ela, entendendo que estava diante de um profeta, que era Jesus, ela pergunta para ele. E aí, qual é o lugar certo? Quem está com a razão? Quem está com a razão? É os judeus ou são os samaritanos? E aí, Jesus disse, olha, de fato, a salvação vem dos judeus. Ou seja, de fato, o local que era a morada de Deus era o templo em Jerusalém. Mas agora mudou tudo. Porque chegará a hora, disse Jesus. E, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, nem no Monte Gerizim e nem no templo em Jerusalém. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O templo passa a ser agora um templo vivo. Um templo constituído por pessoas. Onde é que Deus habita? Deus habita, depois da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O local onde Deus habita é o coração daqueles que entregaram a sua vida a ele. Nós constituímos o templo. E não é apenas o apóstolo Paulo que faz essa explicação aqui em Éfeso. Ele faz em outros lugares também. Você pode ler em 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, lá nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo retoma algumas vezes essa ideia. Diz que, de fato, nós somos o templo. Nós estamos sendo edificados sobre Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, por exemplo, ele trata dessa questão. Embora ele esteja usando essa mesma metáfora com outro objetivo, com outro fim. Jesus fala disso na conversa com a mulher samaritana. E o apóstolo Pedro também fala a respeito disso. O apóstolo Pedro diz que Cristo é a pedra angular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pedra angular. E ele diz que nós também somos pedras vivas que constituímos este templo, este edifício. Então, na nova dispensação, com a manifestação de Cristo, o templo passou a ser os homens. E eu costumo brincar quando falo a respeito disso. É como eu ouvi alguém fazendo essa comparação certo dia e achei muito interessante. Qual é o novo endereço de Deus? Qual é o endereço de Deus? Lógico. Se a gente for pensar em termos absolutos, não há um lugar no universo que possa ser considerado o endereço de Deus. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E há versículos bíblicos que dizem isso. Que nem o universo todo poderia comportar o próprio Deus. O próprio Salomão, quando construiu o templo em Jerusalém, ele disse, Senhor, eu estou construindo esta casa aqui para o Senhor. Mas eu sei que esta casa não é capaz de te comportar ao Senhor. O Senhor é maior do que todo o universo. O Estevão, antes de ser apedrejado, lá em Atos 7, ele diz também que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não pode ser comportado no espaço físico. Ele é maior do que todo o universo, ok? Então, em termos absolutos, nós entendemos isso. Deus não poderia habitar em um lugar porque Ele é maior do que todo. Mas Deus, Ele escolheu viver em algum lugar. Ele escolheu se relacionar com alguém a partir de algum lugar. E qual é esse endereço? Então, poderíamos dizer, esse endereço, a casa de Deus, era lá o templo em Jerusalém. Mas a partir da morte de Cristo, qual é o endereço? Então, se fosse possível, imagina você perguntando para Deus, qual é o teu endereço, Senhor? Onde o Senhor mora? E Ele diria, eu moro dentro do coração dos meus filhos. Eu moro dentro do coração dos crentes. Eu moro aí, no meio dessas pedras vivas que eu constituí para a glória do meu nome. Este é o novo templo. Templo pensado aqui, lógico, é nesse sentido que tinha o templo em Jerusalém. O lugar da manifestação da glória de Deus, o lugar onde Deus habitava, isso passou a ser nós. Deus passou a se revelar nas pessoas. E aí, talvez possa surgir uma primeira pergunta, que talvez seja a pergunta óbvia diante do que eu falei. E os templos que nós construímos e as igrejas que nós erguemos, que nós construímos, elas perdem o seu sentido? Não, elas não perdem o seu sentido. Lógico, nós não pensamos hoje mais na construção das igrejas da mesma forma que era pensado o templo em Jerusalém. Porque, veja, houve um tempo em que existiam várias sinagogas em que os judeus se reuniam, mas tinha o templo principal em Jerusalém, o lugar ali da adaptação da arca, enfim. Embora lá no Novo Testamento a gente não tenha mais essa referência falando-se a respeito ali da arca, isso também é um outro assunto. Mas veja, existia uma sinagoga, mas o templo ainda tinha essa característica de estar acima de todos os outros locais de reunião. Era o local por excelência da manifestação de Deus. Agora eu estou falando do templo no sentido físico. Então nós não temos mais o templo nesse sentido de um lugar de peregrinação, em que Deus habita apenas naquele lugar específico. O templo hoje, a construção, o templo físico, transformou-se no local em que nós nos reunimos, nós que somos templos vivos, nós nos reunimos para adorar juntos ao mesmo Deus. Lembre-se que há várias referências no Novo Testamento que, embora diga que nós somos o templo vivo do Senhor, também destacam essa necessidade de nós estarmos juntos num culto, em reunião. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que nós devemos nos reunir, e nessa reunião cada um apresenta uma coisa, um tem salmo, outro tem doutrina, enfim, outro tem profecia. O templo passa a ser esse local de encontro para nós adorarmos juntos ao Senhor. O escritor aos hebreus, ele diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, ou seja, nós não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de estar juntos no templo, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Em tempos de pandemia, nós aguardamos esse momento em que todos juntos poderão estar ali próximos no templo, louvando, adorando ao nome do Senhor, sentindo a presença de Deus. O templo, então, tem essa característica, esse local onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Mas, antes que Deus se manifeste ali no templo, no templo físico, é necessário que nós sejamos o templo vivo, ou seja, de nada adianta nós nos reunirmos no templo físico se nenhum de nós é o templo de fato de Deus. Então, se se reunirmos no templo físico pessoas que não são o templo de Deus, Deus não estará presente naquela reunião. O que Jesus disse? Que onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, no templo se reúne várias pessoas em nome do Senhor. E por que Deus se manifesta? Porque há um templo vivo ali reunido, e aí Deus manifesta-se naquele local. Se se reunirem pessoas, ainda que sejam do templo físico, mas sejam pessoas que não são, de fato, o templo do Espírito Santo, Deus não estará presente naquela reunião. Porque não é o espaço físico em si que vai santificar. Quem vai santificar aquela reunião é a presença de Deus nos templos vivos que estão ali reunidos. Então, veja, nós não estamos dizendo que o templo não tem nenhuma importância. Não, nós estamos dizendo que o significado simbólico que o templo tinha no Antigo Testamento, ele foi deslocado para a nossa própria vida como templos vivos que recebem a presença de Deus. E o templo, no sentido físico, é o local onde juntos nós nos reunimos para adorarmos a Deus e para cumprirmos também a missão da igreja, uma das missões da igreja, que é a missão da edificação mútua. É no templo físico que nós nos reunimos, que nós nos edificamos, onde nós buscamos juntos a presença de Deus. Mas antes disso acontecer, nós também precisamos ser o templo vivo de Deus. E é essa a metáfora que o apóstolo Paulo está usando aqui em Efésios 2. Então ele diz, irmãos, vocês são o templo de Deus. O Espírito Santo habita em vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz, Não sabéis, vós, que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Então essa verdade, ela modifica por completo a nossa vida. Deus habita em mim. E se existia todo um cuidado com o templo lá no Antigo Testamento, porque era o local da morada de Deus, que cuidado deve haver conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida. Porque é através da nossa vida que Deus se manifestará ao mundo. Nós somos o templo onde Deus habita. Mas prosseguindo aqui na metáfora do apóstolo Paulo, então é maravilhoso entender como Deus estabeleceu esse projeto, estabeleceu esse povo, a igreja. Mas ele continua dizendo, ele diz no versículo 20, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Antes de falar do fundamento dos apóstolos e dos profetas, que aliás é o título da lição, eu vou falar sobre essa expressão que Paulo usa, em que ele diz que Jesus é a principal pedra da esquina. E aí é importante a gente pensar um pouco sobre a arquitetura daquela época, os termos que eram usados na edificação, na criação dos edifícios, das construções daquela época. Essa expressão pedra da esquina, ela aparece em outros lugares, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E o que era a pedra da esquina? A pedra da esquina, ela era a pedra fundamental de qualquer construção, de qualquer obra. Você sabe que quando você vai construir algo, a primeira coisa que deve ser feita é o alicerce, é o fundamento. E quando você ia fazer o alicerce, o fundamento, a primeira pedra que você colocava lá no alicerce, ela é chamada de pedra de esquina, ou pedra angular. E por que recebe esse nome de pedra da esquina? Porque ele fala de esquina, a gente lembra lá da esquina de casa, onde encontra duas ruas, o que tem a pedra a ver com isso? Por que era a pedra da esquina? Era a pedra que era colocada inicialmente no canto do alicerce. Então veja, aqui, imagine que nessa superfície você ia construir, fazer todo o alicerce. Você colocava a primeira pedra no canto de onde ia ser o alicerce, e essa pedra é que iria fornecer o ângulo para a parede que você ia construir aqui, e que ia fornecer o ângulo para outra parede que ia construir aqui, enfim, para todas as paredes daquele edifício. Ela era a pedra fundamental, por isso que era a pedra da esquina, ou a pedra angular, porque era a pedra que ia dar o ângulo correto para todas as outras partes daquele edifício. Era a pedra principal. Era a pedra... Então a pedra da esquina era a pedra principal de uma construção. Era a primeira pedra. Sem aquela pedra não era possível construir mais nada, porque era a pedra que iria guiar o ângulo de todas as outras partes daquela construção. Então você poderia ter uma construção magnífica. Como era, por exemplo, o templo em Jerusalém? O templo em Jerusalém era uma obra muito grande. Herodes, quando reconstruiu o templo, ele queria impressionar os judeus e construiu algo grande. Até os discípulos lá em Mateus 24, conversando com Jesus, destacaram isso, falaram, Senhor, olha como esse templo é grande. Veja, a construção poderia ser magnífica, poderia ser estupenda, mas tudo tinha começado a partir de uma pedra, que era a pedra da esquina, a pedra angular. Por mais que você tivesse uma parede enorme e você pudesse se admirar com o tamanho daquela parede, aquela parede só foi construída porque tinha uma pedra, que foi a pedra angular que deu o rumo para todas as outras partes do edifício. E é que Paulo está dizendo, irmãos, vocês são o templo. Deus usou vocês como pedras vivas para fazer com que esse tempo cresça. Porém, a pedra angular, ou seja, a pedra pela qual foi possível que tudo o mais fosse construído, essa pedra é Cristo. Jesus é a pedra da esquina. Jesus é a pedra angular. Ou seja, Jesus foi primeiro quem veio para estabelecer o projeto da salvação e a partir dele todas as outras peças foram sendo encaixadas. Ele, a pedra angular, tinha esse papel de fornecer o ângulo para todas as outras partes do edifício. Ele disse, Jesus é quem forneceu o ângulo para todos nós. Ele é a principal pedra. Então não adianta eu querer estabelecer algo por minha conta. Não dá. Eu tenho que estabelecer sobre o fundamento que é Cristo. E lá no Antigo Testamento, lá no livro de Salmos, diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Quem são os construtores nesse caso? Os líderes religiosos. Você sabia que, por exemplo, uma das funções dos líderes religiosos judeus era identificar o Messias. Porque os judeus estavam esperando o Messias. Quando o Messias chegasse, os líderes religiosos deveriam olhar e dizer, olha, você é o Messias. Você cumpre todas as profecias que estão estabelecidas. Uma das funções da liderança religiosa judaica naquela época era apontar para o Messias e dizer, este é o Messias. No entanto, quando o Messias apareceu, quando o Messias veio, eles rejeitaram o Messias. E aí já existia uma profecia lá no livro de Salmos que dizia isso. Foi a pedra, Jesus é a pedra, que foi rejeitada pelos construtores. Quem devia dizer, essa é a pedra de esquina, ele rejeitou a pedra. E o que se tornou essa pedra? Então diz que, para eles, essa pedra foi uma pedra de escândalo. Uma pedra de tropeço. Eles tiraram a pedra do caminho, a pedra que é Cristo, e tropeçaram nela. E aí, Pedro explicando, usando de novo essa metáfora do templo, da pedra, ele diz, foi uma pedra rejeitada por eles. Mas Deus tornou a pedra da esquina do novo templo que ele passou a construir. Um templo feito com pedras vivas. Um templo feito com os cristãos. Então veja, essa é a ideia. Jesus como a pedra angular. Jesus como a pedra da esquina. Jesus como o fundamento de tudo aquilo que virá depois. Ele é a base de todo este edifício. E ele continua dizendo que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E por que ele fala aqui? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, ele não está falando especificamente, da pessoa dos apóstolos, mas ele está dizendo muito mais sobre aquilo que os apóstolos preavam. Ou seja, lembre-se que quando o apóstolo Paulo escreve isso, aquele grupo inicial dos apóstolos ainda estava vivo, ainda estava em atividade. Os discípulos que conviveram com Jesus e depois se transformaram em apóstolos, porque apóstolo quer dizer enviados. Então, era aquele grupo inicial constituído por Cristo que levaram o evangelho nessa etapa primeira da igreja. Os apóstolos. E tem no Novo Testamento algumas categorias de apóstolos. Nós vamos ter uma lição que vai falar mais sobre esse termo apóstolos quando nós chegarmos lá no capítulo 4 de Efésios. Mas, já para antecipar, lá no Novo Testamento, você tem o grupo original, além dos apóstolos, constituído pelos discípulos de Jesus. E você tem uma segunda categoria de apóstolos. São pessoas que não conviveram com Jesus, mas que também são chamadas, pelo Novo Testamento, de apóstolos. É o caso do apóstolo Paulo. Porque, embora Paulo não tivesse convivido com Jesus, ele teve ali um encontro particular com Cristo. Ele viu Cristo. Ele podia dizer, olha, eu posso ser chamado de apóstolo, porque eu vi Jesus, lá no caminho de Damasco. E tem outros, que eu acabei dizendo, que não conviveram com Jesus. Na realidade, o correto seria dizer, esse segundo grupo não fazia parte daquele grupo inicial dos doze discípulos. Então, tem uma primeira categoria de apóstolos, que são o grupo dos discípulos de Jesus, que foram chamados de apóstolos. Depois tem uma segunda categoria, que não faz parte daquele grupo inicial dos doze, mas que o Novo Testamento também chama de apóstolo. Então, o apóstolo Paulo não fazia parte do grupo dos doze, embora tenha visto Jesus, tenha conversado com Jesus lá no caminho de Damasco. E há outros, que muito provavelmente estavam ali ouvindo o que Jesus dizia, mas não faziam parte do grupo dos doze. Então, você tem lá Silas, você tem Barnabé. Então, são pessoas que são chamadas de apóstolos do Novo Testamento. Enfim, quando nós estamos falando aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, então, ele está falando sobre este grupo inicial, que deu início à tarefa da pregação do Evangelho. E de, por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem estava na linha de frente nesse primeiro momento de pregação do Evangelho? Os apóstolos, os enviados, levaram, embora a igreja tenha se espalhado espontaneamente por todo o Império Romano, mas existia esse grupo dos apóstolos que teve essa responsabilidade de cuidar dessa igreja que estava espalhando. E pensando, então, nessa metáfora lá da construção, então, Jesus é a pedra da esquina, a pedra angular. Ele é a pedra primeira que foi colocada e depois dele vieram os demais. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, nós, os apóstolos, fomos uma pedra, fomos uma pedra que foi encaixada lá no fundamento que é Cristo. Nós fomos, esse grupo dos apóstolos, foi um dos primeiros a ser constituído nessa igreja que Cristo estava edificando. Ele diz, e nós estamos em Cristo. Quando ele diz o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está dizendo justamente disso. Deus usou esses apóstolos porque esses apóstolos foram os que primeiro elaboraram, essas primeiras doutrinas da igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele tem 13 cartas do Novo Testamento em que Deus usou para explicitar quais eram as principais doutrinas daquela igreja que estava sendo estabelecido. Então, ele diz, o ensino que Deus deu a nós, apóstolos, está na base aí deste edifício. E veja o cuidado que o apóstolo Paulo diz. Ele não diz, não é que nós somos os principais, não. O principal é a pedra angular. Nós nos ligamos à pedra angular, porque era colocada a pedra angular, depois vinham as outras pedras que iam formando o fundamento do edifício. Ele diz, nós, apóstolos, estamos ligados a essa pedra angular e constituímos o que a gente está pregando constituir a base, o fundamento deste edifício. Então, veja, Cristo é a pedra angular e depois vêm as outras pedras. Ele diz, nós, apóstolos, somos uma dessas pedras. E o fundamento que nós estamos dando não é que a igreja está edificada sobre nós, apóstolos. Não. O ensino em que nós estamos trazendo, que é um ensino que provém do próprio Cristo, é o fundamento sobre o qual todo esse edifício está sendo construído. Então, veja que bonito. Deus está usando pessoas para construir este novo templo, este novo edifício. Entre essas pessoas estão os apóstolos. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito disso em outros momentos, lá em 1 Coríntios, por exemplo, ele diz que Deus constituiu na igreja primeiramente apóstolos. Não me lembro agora o versículo exato, mas há esse versículo lá no livro de 1 Coríntios. Deus constituiu na sua igreja primeiramente apóstolos. Por que primeiramente apóstolos? Os apóstolos foram os primeiros que vieram. Quando começa o trabalho de expansão da igreja, quem é que veio primeiro? Quais foram os dons que foram utilizados? Primeiros foram os apóstolos. Então, Deus constituiu primeiramente apóstolos. E depois? Depois profetas. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O profeta. E há uma discussão muito interessante a respeito desse versículo sobre o que o apóstolo Paulo queria dizer quando fala aqui a respeito de profetas. Porque há uma linha de interpretação que diz que ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. O que é válido. Porque os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito de Jesus. E essa mensagem dos profetas do Antigo Testamento falando a respeito de Jesus ela é válida para a igreja hoje. Mas é bem provável que o apóstolo Paulo ao falar aqui apóstolos e profetas ele esteja falando justamente sobre os profetas do Novo Testamento. Porque Deus, ele próprio vai falar isso mais pra frente em Efésios 4,11 que Deus constituiu na sua igreja profetas. O que é o profeta? É aquele que, a partir da sua aproximação com Deus o profeta nesse sentido nós vamos falar mais à frente quando nós chegarmos no capítulo 4 de Efésios mas o profeta é aquele que transmite a palavra do Senhor que conhecendo o contexto em que ele está ele entende o que Deus quer que seja transmitido para a sua igreja e traz a palavra. Então veja, o apóstolo por isso que diz o afundamento dos apóstolos e dos profetas o apóstolo chega trazendo a boa nova ele é o enviado o apóstolo aqui nesse contexto é aquele que chegava numa nova localidade pregava o evangelho estabelece ali a igreja do Senhor e depois vem o profeta que é aquele que vai transmitir a palavra de Deus para que a igreja naquela localidade comece a se estruturar e aí o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, Jesus ele é a pedra angular do edifício e aí ele vai usar para edificar o seu edifício o ensino que está sendo transmitido pelos apóstolos e que depois vai ser transmitido pelos profetas e que depois vai ele está falando do início aqui da construção então essa construção começa com Cristo que é a pedra angular não pode haver outro fundamento e como que Cristo vai construindo ele vai construindo usando os apóstolos depois usando os profetas e aqui o apóstolo Paulo poderia continuar em outros trechos ele continua ele usa os apóstolos ele usa os profetas depois ele usa os ensinadores depois ele usa quem canta depois ele usa ele usa todo mundo e usando o dom de cada um essa igreja vai sendo construída ela vai sendo edificada para a glória do nome do Senhor então por isso edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Paulo está dizendo este novo templo que está sendo construído que somos nós ele tem uma base essa base é o que nós estamos pregando essa base é o que os profetas estão pregando nas igrejas é as mensagens que os profetas estão entregando da parte de Deus é aquilo que nós como apóstolos estamos transmitindo esta é a base deste novo templo constituído por pedras vivas que está sendo construído está sendo edificado para a glória do nome do Senhor mas prosseguindo versículo 21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor eu acho muito bonita essa expressão no qual todo o edifício bem ajustado então veja se ele está dizendo que nós somos pedras vivas que formamos este novo templo do Senhor ele diz que nós devemos estar bem ajustados uns aos outros esse templo ele deve ser unido essas pedras devem ser unidas devem ser ajustadas com base na pregação que está sendo transmitida por meio dos apóstolos e dos profetas e ele diz que a medida que nós vamos estando bem ajustados esse templo vai crescendo para a glória do Senhor trocando em miúdos se o reino de Deus ele cresce a igreja do Senhor do Senhor cresce se estabelece a partir do momento que cada um de nós compreende qual é a nossa posição dentro desse templo dentro deste corpo de Cristo e a exerce pensando não apenas em nós mesmos mas pensando nas outras pedras vivas nos outros irmãos que também fazem parte deste edifício quando nós vamos nos ajustando uns aos outros o templo vai crescendo vai sendo edificado vai sendo construído esse ajuste entre as diferentes pedras do edifício é fundamental para que o edifício como um todo seja construído ou seja nós somos a igreja o templo do Senhor mas nós não somos o templo do Senhor sozinho nós somos a partir do momento que estamos conectados uns aos outros ou seja eu sou uma pedra viva diz aqui o texto bíblico quando eu me conecto a outra pedra viva isso vai fornando o templo então é necessário haver este encontro é necessário que haja esse ajuste essa expressão que o apóstolo Paulo usa nesse texto o templo bem ajustado uma pedra viva ajustada a outra pedra viva e como que uma se ajusta e aí de novo como é que o alicerce era construído naquela época com base na pedra angular como é que eu ia saber que uma parede então imagina que o construtor naquela época estava lá erguendo o edifício e aí ele estava lá construindo uma parede e ao construir aquela parede ele ficou com dúvida como eu sei que essa pedra que eu acabei de colocar aqui nessa parede ela está bem ajustada ela está certa então ele faria lá os seus cálculos e veria se ela está de acordo com o ângulo que foi estabelecido lá na pedra angular se está de acordo com o ângulo lá da pedra angular então essa pedra está bem ajustada então esse pensamento continua valendo conosco como eu sei que eu estou bem ajustado ao corpo de Cristo e aí o construtor olharia para mim e falaria você está de acordo com a pedra angular você está dentro do ângulo que foi estabelecido lá pela pedra angular se está você está bem ajustado se não é necessário que você se ajuste para que as outras pedras também possam ser ajustadas e o templo possa crescer para a glória do Senhor então foi para isso que o Senhor nos edificou nós fomos edificados juntos para a morada de Deus no Espírito 21 de novo no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor então Deus escolheu habitar entre nós Deus escolheu habitar no meio do seu povo Deus escolheu nos edificar e nesse ajuste que há entre nós a glória do Senhor vai sendo manifesta nas nossas vidas e este novo templo vai crescendo para a morada do Senhor e eu termino frisando isso ele diz que nós passamos a ser a morada do Senhor onde é que Deus mora? Deus mora em você que um dia entregou a sua vida para Jesus você faz parte deste grande templo que Deus construiu então lá no Antigo Testamento o maior símbolo dessa presença de Deus era o templo era antes de ser o templo era o tabernáculo Deus falou lá para Moisés lá no livro de Êxodo construa um tabernáculo eu vou morar com vocês eu vou habitar no meio de vocês através desse tabernáculo e hoje hoje Deus diz eu construí um templo que é feito por pedras vivas que é feita por seres humanos e eu vou morar na terra por meio desse templo Jesus quando veio à terra lá em João 1,14 o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós no original é tabernaculou entre nós é a ideia do tabernáculo o local da morada de Deus Deus estabeleceu-se em Cristo aqui nesta terra e depois no ministério de Cristo ele decidiu morar habitar aqui por intermédio da sua igreja nos tempos do antigo testamento perguntaria-se onde eu encontro Deus e a resposta seria vá lá no templo em Jerusalém e a pergunta é onde eu encontro Deus hoje e a resposta deve ser está lá está lá no coração daquele que crê em Cristo converse com ele que lá você vai encontrar a Deus e a grande reflexão do que eu deixo para você que eu deixo para mim terminando esta aula é justamente essa será que é possível que essa pergunta seja respondida através de nós onde mora Deus e alguém possa dizer ele mora dentro do coração daquele irmão daquela irmã converse com ele que você vai perceber que Deus está lá porque ele é templo do Espírito Santo que possamos alcançar isto na nossa vida quero orar com você e por você neste momento amado Deus glorioso Pai nós louvamos e engrandecemos ao teu nome Senhor muito obrigado pela vida deste teu servo dessa tua serva que está nos acompanhando semanalmente nesta aula e muito obrigado Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra e a cada semana descobrimos mais a respeito deste teu plano maravilhoso de salvação a respeito deste teu projeto maravilhoso para nós Senhor te louvamos e te engrandecemos e queremos lhe pedir Senhor da tua bênção sobre nós queremos lhe pedir da tua graça da tua paz da tua tranquilidade que possamos Senhor passar por todo esse período de caos mundial Senhor sendo edificados pela tua palavra e confiando na tua proteção confiando na tua ajuda confiando na presença do teu Espírito Santo que possamos a cada dia Senhor cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós de sermos o teu templo vivo não um templo Senhor de pedras inertes mas um templo de pedras vivas que expressam através das nossas vidas Senhor a tua graça o teu amor e a tua misericórdia esse é o meu pedido a Deus em nome de Jesus Amém Amém meu irmão que Deus possa te abençoar olha pra mim está sendo uma experiência maravilhosa semanalmente estar aqui conversando com você sobre os temas dessa lição eu te convido na próxima semana a estar presente aqui conosco na próxima semana nós entraremos no capítulo 3 de Efésios o título da lição que vem é o mistério da unidade revelado lição profunda estudaremos na próxima semana e eu te convido a estar conosco e se você tem algum comentário a respeito da aula alguma pergunta quer interagir conosco pode deixar o seu comentário no vídeo deixe aí a sua pergunta a sua consideração e aí nas próximas aulas gravadas a gente pode interagir com base naquilo que você escrever e também vai ser uma benção ter esse momento de interação aqui também você que não é inscrito inscreva-se aí no nosso canal e aí quando chegar um vídeo novo você vai ter um acesso mais facilitado a ele que Deus possa te abençoar um forte abraço e até a próxima